Então, Sra. Zé Picanço, é bom a gente ressaltar também que a gente não trabalha sozinho, porque sozinho a gente é fraco. Então a gente sempre trabalha com parcerias. Então dentro do nosso movimento, a gente não tem condição de chegar nas comunidades. A gente não tem estrutura, não tem carro, não tem combustível, não tem lancha, não tem voadeira, não tem barco, não tem nada desse tipo de coisa. E aí a gente precisa de quê? De firmar parcerias. E essas parcerias podem ser tanto direto com a comunidade, a comunidade se mobiliza e faz com que a gente chegue na comunidade, ou pode ser com o governo, com prefeituras, com o governo federal, estadual, prefeito. E aí cada um tem o seu papel dentro da nossa política pública, dentro do nosso projeto. E o governo, a prefeitura, nós entendemos como sendo o papel deles este, de nos fazer chegar na comunidade. Bancar o combustível, o piloto, dar lanche, o motorista, o carro, porque eles já têm isso, já têm esse tipo de coisa. Nós não temos. Vocês, comunidades, também não têm, a maioria das vezes, não é isso? Então, assim, o que a gente espera, ou outras ONGs, ou outras pessoas que possam bancar esse tipo de situação. E a gente espera isso. A gente está aqui, mostrando o nosso trabalho, a nossa proposta, para isso, para dizer, olha, é possível, todos nós juntos, a sociedade civil organizada, a sociedade civil que não é organizada, mas que quer ver uma mudança na sua comunidade, ou no seu estado, ou na sua cidade, os governos, todos, os políticos, que tem um papel muito importante dentro do processo, que qual é o papel? É de apresentar emendas individuais, emendas parlamentares, e assim fazer com que esse processo todo tenha recurso garantido sempre. E aí é importante dizer, seus habitantes, que nós estamos aqui cumprindo uma função social. E aí, nós não temos partido político por causa de nós, nós não temos nenhum governo, nós não fazemos campanha para nenhum governo, para nenhum político, nós não fazemos. Nós estamos aqui fazendo uma política pública. Não nos interessa isso. Nos interessa o apoio. Querem nos apoiar, nos apoiam. Mas não nos interessa... Não é troca, não. Nós não vendemos o nosso voto. Nós estamos aqui num trabalho de cultura e também de cidadania. Por isso que o nome é Nossa Casa de Cidadania. Porque a gente trabalha as duas questões juntas. A gente quer por meio da cultura, da alegria, da brincadeira. A gente o quê? Vai se formando, vai aprendendo que ser cidadão é isso. Ser cidadão é fazer alguma coisa pela sua comunidade. Não ficar esperando só o governo fazer. É a gente ir lá, tomar iniciativa e fazer. E fazer o que dá as nossas pedras. Se só dá isso aqui, para ser feito dessa forma, a gente vai fazer dessa forma. Como vocês fazem nas comunidades. Isso não é muito diferente do que vocês já fazem lá. A gente sabe disso. Então, o que a gente espera é que as pessoas nos apoiem. Tanto os governos, quanto a sociedade em geral. As comunidades que nos aceitem. As comunidades sob o envolvimento. Que nos aceitem lá. Que nos levem lá. Que nos catem bem. Porque a gente precisa gostar de onde a gente está. Para poder a gente desenvolver o nosso trabalho. E assim a gente crescer todo mundo junto. Mas sem isso de me vincular. A gente não quer trocas. A gente quer crescer junto. Uma troca de saberes. Na verdade, a troca que a gente quer é de saberes. A gente quer aprender com o Senhor. A gente quer que o Senhor conte histórias para a gente. Nos conte a história que o Senhor presenciou lá. Na sua comunidade. Vivenciou isso. E aí a gente vai crescendo junto. Esta é a nossa proposta. Pronto, já mandei o recado.